Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de gás. Tô hoje no começo do vídeo pra avisar vocês sobre as entregas aí, pessoal. O rei estoque tá acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia tá chegando, beleza? E seguinte, pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos dois meses, cara. Temos mais de 5 mil formulários, cara. É muita coisa, é muito brinde. Tivemos mais de 350 brindes especiais, são brindes acima de 100 dólares. Então, realmente, deu uma atrasada boa aí, cara, porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Não faz, tipo, foi muito formulário. O pessoal aproveitou muito o código 100% aí. Porém, tô entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo tá recebendo certinho, beleza? E código POMO continua normal, pode utilizar aí. Cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas. E também vai voltar as skins, porque tem gente que tá pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins. Eu comecei a restocar agora as skins que vai demorar um pouquinho mais pra restocar, que eu vou sacar ali pelo dia 25. Os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também tô restocando o Pix, que eu vou começar a enviar Pix também pra dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara. Muita gente depositou em várias e várias vezes 100 dólares aí. Era pra ter sido apenas 100 pessoas decidido o código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100. Mais de 300 pessoas conseguiram usar. E é isso, né, cara? Aconteceu. O próximo código de 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável, mas é isso. Bora aí continuar. E, cara, é o seguinte. O formulário tá aqui, o código atual é pombo, tá? Pra quem tá perguntando. Cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Pra quem tem que ter uma conta no Twitch. Então, se você tem uma conta no Twitch, já... O próximo formulário já vai ter aqui pra você colocar seu nick. Se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch. E, mano, vai ter opção no formulário agora pra vocês escolherem seu brinde em coins. Pra que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma, vai ter vários brindes aqui pra você escolher. Tá ligado? E skin vai continuar pelo formulário. Várias coisas vão continuar aqui pelo formulário. Porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seus pra pegar uma skin melhor, pra pegar alguma coisa melhor. Você junta lá, tipo, você depositou um dólar, chegamos a dizer, 100 pontos. Aí você deposita 10 vezes, pede 100 pontos cada lá, você vai receber mil pontos. Aí mil pontos você consegue pegar ali 10 dólar. Então você escolhe. E aqui, os gift cards vai ser automático. Como vai ser automático? Cara, tipo aqui, ó. Deixa eu dar um F5 aqui. Esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo, que eu tô configurando os outros, ó. Aí tem aqui, ó. Você vai dar um rendem. Vai dar o continue. Vai dar o rendem aqui. Isso que vai... Tá, vai escrever qualquer coisa aqui. E... Ó lá, gift card tá aqui. Beleza, na hora. Pode utilizar quem pegar esse gift card aqui e usou, ó. Gift card totalmente válido, creio eu. Deixa eu ver aqui. Que foi dos testes que eu coloquei. Totalmente válido. Pode pegar aí quem ganhar. Fala, rapaziada. Chegamos no fim da saga da Páscoa. Assim que o final da Páscoa, acabou a saga dela também. E... Só que elas nós tentando abrir 200 dolinhos de cada uma delas. Então, começaremos aqui pra vocês a saga das novas caixinhas com essa caixa aqui novinha. Essa aqui do Easer. Manda um anjo aí, rapapá, rapaziada, xarapinho. Ah, xarapinho, ele é meio preguiçoso assim, mas ele é gente boa, dormindo. Xarapinho, eu vou começar aqui com a primeira caixa. Oh. Vai. Como é um tênis, parece um tênis de corrida. Um tênis pra pessoa fazer um atletismo, alguma coisa assim, dar uma corridinha assim na rua. Vai ser um tiro rápido. Tome. Ai, Maria. Quem dos pais? Eita, maravilha. Fale, xarapinho. Bota aí cinco lentes, cinco lentes. Hum, cinco lentes. Essas correntes aí que tá passando em volta aí vai grudar uma capa minha, certeza. Ah, é, agora, agora. Você viu? Até filosofou. Essas correntes... Essas correntes irão... É, acho que as correntes estavam soltas. Não, calma aí, calma aí. Mas deu bom, deu bom. Não, acho que deu bom, pô. Ah, não é cura não. Taptou praticamente, por causa de 15 centavos, pô. Meu Jeová. É aqui, é aqui, xarapinho. As correntes serão libertadas. Esse é o momento. Pode colocar aquele óculos escuro ali e só ver a K47 passando. Até aí. Passou mesmo, hein? Olha ali, uma, duas, três, quatro. Eita. Sabe por que ela não veio? Eu falei que ia ver ela passando, não era... Não falei que ela ia parar. Esse foi o problema, esse foi o erro. E agora, Fela, tem quantas gigas? Liga pra nós. De um a dez. Derreta, derreta. Coisa boninha. E aí? E aí? E aí? E aí? não viu nenhum raiozinho, metadinha, foi metadinha pro Tonho, metadinha, eu vou de duas rápidas, duas rápidas, olha outro remove bonito, olha, não é muito bonito, não, o valor é bonito, não, aqui ó, parece tipo de um tigre, sabe, é, tipo de um tigre, essa daqui, sei lá o que parece aqui, poxa, rapaz, tem que ser vermelha, vai, 3 rápidas, 3 rápidas, 3 rápidas, 1 vermelho, 2 dolinhas, 3.44, olha aí, tá quase lá, é, até agora né, da, acho que não foi, essa daqui tá sendo a mais, assim, tá tendo um retorno considerável, eu vou, de cinco lenta, daqui, dessas daqui, qual você queria, se fosse ser assim, eu queria, abrir o seu inventário, a, abre o esporte, nossa senhora, ela é bonita, você acha daqui bonito? aham, sei lá, achei, parece, eu acho que o conforme ali, fala o de fire, eu vou pegar essa daqui, eu vou pegar essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui é massa, é, pronto, é, exibido, essa daqui, essa daqui, essa daqui é minha agora, ela, vai, xerofim, tantas pedras, ai, uma lenta, e duas rápidas, uma lenta, acho que se vinha uma, uns cinquentinhardos de uma Cuban family, né, aí nós recupera, o restante vai abrir, agora, duas rápidas, né, é, e aí abre do lento, e aí, essa daqui é, você gostou dessa, isso que você não gostou dela, hein, só ganha ela, agora, vou, eu falo que era, eu usaria, e você fala que não, não gosto, meu Deus, só coisa boa, coisa boa é coisa barata, bora, bem rápida, bora? E aí, é, vamos ver no final, né, de dentro tá valendo não, é, é, de dentro tá com pincel muito não, a toda vez botando metadinha só, conta, bota, duas lenta, duas lenta, meu Deus, a luva passou a ver, olha que nó, gente, ó, essa, essa p90 aqui, com, pegar uma faquinha vermelha e preta onde esse tem, tem uma luvinha, preta e vermelha, eu vi que tem uma ali, noventa e seis dólares pra montar um kit pra ela, tem cara que gosta de jogar com ela, né, é, é, eu vou ver cinco rápidas, toma, eu acho que de todas essa é a pior, hein, tá difícil essa daí, será, acho que não, aham, acho que, depois nós vamos ver, cadê, cadê esse? Ah, dez lenta, 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 ó, aqui, fala, tá falando da caixa por fala dela opa opa aí ó porque essa é a pior né falei que era pior agora a mais bota do rápido 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 e me dá tudo aquilo rápido nisso oi 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 Nossa, meu Deus, se vinha essa M4, é, e aí, será que tem quanto? Acho que 20 de lucro, 20 de lucro, 20 de lucro? É, acho que deu 80 de lucro, é, xarafinha, até xarafinha. Parece que, rapaziada, lembrando, rapaziada, deu 81 dólares e 48 centavos. Lembrando, rapaziada, uso o código COMBO nos seus depósitos e ganhe 40% de bônus. É, garantia de profit. Lembrando, rapaziada, não se esquece, estão juntos, até a próxima e tchau. Tchau, tchau.